Música Um beijo gente, let's go, a marcha não vai, agora é fome, simbora Este homem leva minha vida com fé no coração, uso o chapéu e bota porque sou lá do sertão Eu não ando sozinho, tenho Deus no coração, mesmo se o calo aperta ele não larga minha mão Eu quero ser de Deus em todo lugar Oi gente, é uma alegria poder estar aqui com você e compartilhando com você esse trabalho tão maravilhoso Estou gravando, começando agora aqui, a gente está gravando o making of do primeiro clipe que eu estou gravando E meu coração está a mil por hora, com uma expectativa assim, no alto E realmente quero compartilhar com você esse trabalho maravilhoso Estou aqui dentro desse carro, mega estiloso, chique no último, para deixar ainda o clipe mais legal E começando agora, a primeira gravação, espero que você goste, viu? Todo esse trabalho sertanejo, esse country, é para mostrar a evangelização através desse estilo maravilhoso Espero que você goste, daqui uns dias você vai estar vendo tudinho aí Está sendo bem divertido, estar com todo mundo aqui, todos os meus amigos E espero que seja um momento de alegria para todos Que podemos nos divertir junto com a Fernanda, nesse momento especial da carreira dela, tão importante E que Deus abençoe ela e a carreira Fernanda, você sabe que eu sou fã número um sua, hein? Então manda ver, eu quero ser mais de Deus, cada vez mais com você e junto na evangelização Muito boa a gravação, está bonito de ver a participação de todo mundo O comprometimento, os músicos, a equipe de produção Todos que se envolveram, desde o início, desde o pensamento desse clipe E até hoje, que hoje é o dia da gravação, está muito legal, foi muito divertido Está sendo divertido demais O clipe a gente possa transmitir toda essa evangelização através desse mundo country Da música sertaneja E que possa ser divertido e que a gente transmita essa alegria Esse espírito sertanejo gostoso, alegre Para todo mundo que for assistir e estiver acompanhando a gente nesse trabalho maravilhoso Ok, porém, vamos lá Ok, porém, vamos lá Obrigado 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 Obrigado